Essa é a lida da roça, nós somos agricultores, trabalho de sol a sol, no ofício de lavradores. A nossa luta é difícil e exige dedicação, alimentar o Brasil, essa é a nossa missão. E essa daqui foi abandonada, foi tentado, essa ideia é o Colosso para ela de noite, né? Foi ido buscar, foi dado um vizinho, que ele tinha Colosso congelado de vaca normal, e foi dado para ela. E simplesmente a mãe dela não quis saber dela. Agora ela voltou, veio sozinha, desceu o muro sozinha. Viu para se tiver a iniciativa de pegar e levar para criar nas vacas. Não tem o que fazer, vai acabar morrendo, o pai já colocou brinco nela o outro dia. Foi ficado meio em observação e o resultado foi que não, o resultado foi que a mãe não quis mesmo. A mãe não quis o fio. Daí ontem pariu uma vaca deles aqui, então coincidiu com uma vaca fresca de leite, que o leite é mais forte, né? E até está aqui, está presa já. Vou colocar ali, ver se vai mamar ou não vai mamar. Olha o bezerinho da vaca aqui ali. Vamos ver se vai pegar o teto para amar. O que é isso? O que é? É no Dima também? Na primeira cri? Puxa, não é delas né, não vai ser fácil de fazer pegar mas também não é impossível, já lambeu, está bem no teto que tem birruca, está lambendo ela está teimosa, não é fácil como eu já falei e já comentei isso em outros vídeos tipo, não é uma coisa fácil, vamos dizer assim, de 1 em 5 mais ou menos sobrevive, desses bufuninho que é abandonado, claro que esse aqui é uma situação diferente, porque ela recebeu o colosso, que é o primeiro leite, não da mãe dela, mas enfim de outro, mas já ajuda né, já ajuda bastante, terneiro que não mama colosso o primeiro leite, já é, dificilmente sai. tem que fazer bagunça, é um poucozinho, mas fraspingar nas pernas é normal, tem que ter um pouquinho de persuasão, vai escapar a mãe não gosta muito de aparecer no vídeo, quando a fome aperta, o instinto fala mais alto, já pegou, já pegou, não precisa nem mexer, pegou na teta, 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 Como era a mãe dela, Júnior? Ela mamou lá. Do que? Ela seguiu. Então, levou lá para cima e não foi mais. Eles estavam na suda e eles vieram lá da valeta, lá do nicho do moro. Ponte aí de Deus, né? Então, certamente, quando esses dias morreu um bezerinho de uma novilha, foi achado morto. E provavelmente essa que, pelo sentimento do filho perdido, talvez, né? Veio o encontro porque ele beirava. E ele começou pensando que fosse a mãe dele e começou a mamar. Mas acho eu que oito dias, quase uma semana depois, pouca coisa de bom ele encontrou. Já não tem mais leite, né? E eu escutei lá de casa. Ele beirou umas duas vezes e ela desceu correndo e beirando daí, né? É, certamente ela pensou que era o filhote dela. Deu um encontro, coisa mais linda de ver, né? Ela correndo, a mãe correndo, a filha beirando e se atacou a mamar e nem era. E estava seco. Estava seco. E pelo fato de sair de lá do moro e descer para baixo, vim... É, nós estávamos ali mexendo com a bomba e ela começou a descer o moro sozinha, bambeando, coitadinha, tipo, num salão quente, imagina? Preta, no sol quente, imagina? Chegou aqui com ofegante a coitada. E está um calor que hoje, que Deus que me livre. Com aquilo que ontem fiquei conversando com ela e alisando a carinha dela, certamente, depois foi dado leite, certamente a fome associou alguma coisa que a voz da gente conversando, e ajudou ela... Ela pensou voando... A sair quando ela... A tirar a barriga da miséria. A gente brinca, mas ela mamou na mangueia? Na mamadeira... Não, na mangueia ali... Ela estava na mangueia quando mamou. Ontem... Ontem da noite, ela estava aqui na frente da casa, né? Sim, sim, ali no saleiro. E vai saber se não foi realmente isso, né? Aí perto do saleiro, ela ficou ali na sombra, de manhã para o lado de cá do coxo, e de tarde ela passou de lá na sombra. Às vezes ela acionou, bateu a fome e voltou para onde ela sabia que ela tinha comido ontem. Provavelmente foi isso que aconteceu. O pai até ontem mesmo já tinha colocado um brinco nela para identificar ela. Para ter certeza, acho que é a única fêmea que nasceu, essa do macho, né? Não, tem uma. Tem uma fêmea? Tem uma fêmea. Ah, a bebina ia ficar com a cera se ele achasse... A bebina não, o netinho dele. Ah. Mas é outra mãe desnaturada que vai para o frigorífico. É que nem a mãe do camarão, ajeitou o fio e fugiu carne. Essa aí vai para o mesmo rumo. Vamos ver se está barrigudo o bicho. Já desanimou. É, já encheu. Olha o panduquinho redondinho. Já encheu o vazio. Uma menina. Dá aqui. Não fala do boca cheia. O que você achou? Bem lindo, é uma menina. Uma menina? Uhum. E que nome que vão dar para ela? Sheila. Sheila? Não! E de novo Sheila. A Sheila já é. A Sheila original já é. Quer dizer... Sheila Frudinha. Sheila Frudinha? Uhum. Vamos ver que nome que ele vai escolher. O abóbio está com um abóbio. O abóbio está usando amizade. Pede para o bolo ali. Abô, que nome que você vai dar para ela? Você não quis dar para a abóbio para a tua? Eu vou dar agora para a minha. Cheilinha, a minha vai estar cheilinha. Cheilinha. viu que ela tem um brinco vermelho e olha o irmãozinho dela o irmão de teta essa daí é um é um irmão ou uma irmã? é um irmão é um boi boi da cara preta a pontinha do ar branca o avô vai tocar as pernas vai ali vai naquele canto ali pra ele não entrar aqui, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá vem aqui, aqui lá, ó é o avô vai tocar o tucu o avô vai, ajuda o avô não, não, não não, zelo, lobo maduna vamos os dois, setorzinho, fazendo pose na frente hoje tem que ir pra casa pra tratar minhas vacinhas vai vai não, vocês dois não vai vai toca lá o nome dela o nome dela é Ogéria o nome dela é Ogéria então entregue é como eu falei pra vocês, não tem garantia de salvação, não tem mas 50% da chance dela aumentar a partir do momento que ela mamou que ela mamou a primeira, na primeira vez ali agora é só torcer agora é só torcer, mas eu acho que vai dar certo acho que essa dali vai ser a nova Sheila mesmo, acho que vai sobreviver e aquele terneiro, o anão lá, tem gente que pergunta dele ainda onde é que tá morreu logo em seguida, 12 dias morreu? com 12 dias de idade morreu alguém comentou que disse que não ia sobreviver e acertou morreu, não sabia é, 12 dias começou a ir pra trás a descair e acabou não deu boa não amando mais, perdendo a fichita e daí deu o que? não tinha a porta, amanheceu morto eu nem sabia da do paradeiro do terniz se ele tivesse criado, eu tinha ido pra tropa que foi vendido esses dias é, porque já faz tempo, né? tava um dia velho tava um dia velho a minha avó cobriu ele com uma lona e uma coberta e daí deu e daí deu cálcio pra ela um soro ah, o soro, é o cálcio e mesmo assim não deu jeito é um menino o Rogério irmão do Rogério é, Rogério o nome daquele? irmão do Rogério ele ele morreu o dia seguinte ela me contou ela já tinha te contado? por que você não me contou? eu não sabia era uma surpresa ah, era uma surpresa entre a gente que mora aqui uma casa da outra dá 80 metros 100 metros uma casa da outra é, dá uns 100 metros aqui uma casa da outra só que o gado daqui é daqui tem a sangra aqui de vida e o gado de lá é de lá tipo, não tem nem agora que eu fiquei sabendo isso já faz meses agora que eu fui pedir pra saber saber que o bezeu morreu então tem coisas aqui porque são duas propriedades, né? por mais que a gente esteja aqui perto como se fosse vizinhos muito próximo mas mesmo assim um não fica bisbilhotando na cor dos outros então não tem como saber mas enfim foi teve um triste fim o boizinho o boizinho anão não sabia não sabia mesmo como é que é? o Rogério é Rogério o nome dele você que deu esse nome? sim eu vou ter meu irmão eu vou ter meu irmão que o nome dele é Rogério a tua avó? é não é verdade é verdade não é não não é não eu sei pergunte pra ela pergunte pra ela a vovó tá ficando louca pergunte pra ela só pode tá doidona pergunte pra ela e aí pessoal como eu falei agora é só esperar e torcer que sobreviva porque não é 100% dos bezeu que sobrevivem já um bezeu saudável tem uma grande chance eu não sei dizer em porcentagem quanto que é mas existe uma porcentagem e é oito dez porcento é meio alto sabe a taxa de morte de bezeu né acontece às vezes a gente passa anos sem morrer nenhum como às vezes acontece numa pegada a mulher vai então esse essa bucholinha aí é uma incógnita se ela sobreviver pode ter certeza que ela vai aparecer de novo vou tirar pra casa as vaquinhas depois nós temos que ir na cidade pegar um remédio pra passar na ferida da julinha tá lá com o braço tudo ralado ela não pode mostrar de perto porque não essas coisas não pode mostrar ela tá com o braço ralado a gente foi nas piscinas no final de semana e eu não sei se não por causa da água do cloro ela ter ficado o dia inteiro lá começou a descascar fazer bolha sabe naquele braço elas o que aconteceu com esse teu braço? eu onde é que você se machucou? lá na escola na escola depois eu masquei aqui lá na escola depois você ralou mais de uma vez? depois aqui depois lá em casa depois só nas piscinas quatro vezes já ralou esse braço e ele não saiu ainda é você tem que parar de ser louca desse jeito louca? hã? eu sou louca não pois é umas brincadeiras de louca hã? hã? é bem doidinho é pior que um piá isso daí mas nós vamos levar é bom é melhor assim do que ser uma sonda monta nós vamos lá na farmácia buscar umas pomadas e coisas não sei o que que é a Júlia falou ali eu tenho que ver a casa tirar leite hoje ficamos em função aí o dia inteiro da água como vocês acompanharam aí em vídeo anterior eu vou acompanhar no próximo não sei qual que vai ser a horta mas enfim esses dois vídeos foram gravados no mesmo dia né eu estava ali tocando água mexendo com a água e de repente o fulinho começou descer olha os ganso voando eles começaram começaram a descer começou a descer ali daí vim correndo ali peguei peguei a câmera ali filmei a mãe levando ele para baixo minha mãe subiu pegar ele né mas enfim é isso aí vamos em frente e até o próximo vídeo